Olá, muito boa tarde! Hoje, sexta-feira, 27 de maio, estamos iniciando o plano de jogo Depois de duas grandes vitórias da dupla Grenal, o Grêmio vencendo o Atlético Mineiro por 3 a 0 O Inter vencendo o Esporte por 1 a 0, a dupla Grenal no topo da tabela E saudando o estado do Rio Grande do Sul que nos acompanha nesse momento Você vai conferir no programa de hoje Atlântico e Asoeva fazem clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal O frio pode até desanimar, mas fazer atividades físicas no inverno tem suas vantagens Brasil de Pelotas enfrenta Goiás querendo se aproximar dos líderes da Série B do Brasileiro Esporte e mais esporte, o que não falta são atrações, né? Desde ontem, hoje, no final de semana, enfim, muitas atrações esportivas Por exemplo, noite de clássico gaúcho na Liga Nacional de Futsal Confira O confronto entre os gaúchos é válido pela sétima rodada da competição O jogo está marcado para as 8h15 da noite no Caldeirão do Galo, em Erechim O Atlântico vem de derrota fora de casa para o Magnus por 5x4 A Asoeva entra em quadra embalada pela vitória de 2x1 sobre o Jaraguá, um dos líderes da Liga Outro time gaúcho em quadra esta noite será a Laf de Lajado, que enfrenta o São José em São Paulo Dois grandes jogos, né? Aliás, só tem grandes jogos na Liga Nacional de Futsal, né? Vamos mais uma vez, ginásio lotado, é aquilo que se fala, né? O futsal, ele leva as famílias para os ginásios e isso é extraordinário Fazer exercícios no frio pode não ser muito animador Mas você sabia aqui que a temperatura mais baixa tem vantagens? Se não sabia, fique sabendo agora O frio chegou e é preciso manter a rotina de atividades físicas Mas será que mesmo para quem já está acostumado a se exercitar Não dá uma preguiça de ir para a rua ou para a academia? Tem que vir acompanhado, o parceiro chamar para a gente vir em companhia Fica mais fácil, mas dá preguiça sim, é mais difícil O verão é bem mais propício, né? Deixa a gente mais disposta Mas em compensação também, em contrapartida, o frio, a atividade física depois no período do frio Te deixa mais disposta para o restante do dia Só às vezes para chegar, depois que a gente chega, aí não tem preguiça mais O importante é chegar, depois que chegou, aí só vai Aquecer bem, preparar bem para o treino E depois o restante é tudo igual, alongar bastante no final Como disse o André, um bom aquecimento é importante para evitar lesões Principalmente durante o outono e o inverno E há outras dicas para quem pratica exercícios no frio No inverno a gente tende a gastar um pouco mais de calorias O nosso corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal Para a gente regular a nossa temperatura corporal Então, para a atividade no inverno, geralmente a gente necessita Uma alimentação um pouquinho mais, digamos, pesada Com mais calorias Mas é importante se hidratar no mínimo dois, dois litros e meio de líquidos durante o inverno também Mesmo que a gente tenha uma falsa impressão de não estar suando, transpirando tanto A gente está queimando igual e desidrata igual A boa notícia é que quem enfrenta as baixas temperaturas consegue resultados mais rápidos É a melhor época para a gente emagrecer, definir a musculatura Ou quem trabalha, que é em termos de resultado de hipertrofia, aumento de massa muscular Como a gente tem um gasto calórico maior Cuidando a alimentação certa, fazendo a atividade física certa Os resultados vão aparecer mais rápido fazendo o treino durante o ano todo Mas principalmente no inverno Mas vale lembrar que os benefícios devem ser pensados a longo prazo E é importante manter a atividade física o ano inteiro Me cuidar o ano todo, com alimentação, ingerir bastante líquido E atividade física sempre o ano todo O ano todo, não dá para só no verão, só no inverno, só na primavera, só no outono O ano todo Brasil de Pelotas, Alô Nação Chavante A gente busca a vitória em Goiás para se aproximar dos líderes da Série B do Brasileiro Vai Chavante Quinto colocado com seis pontos O Chavante enfrenta o Goiás, décimo primeiro na tabela O Brasil vem de vitória de 2 a 0 sobre o Paraná em Pelotas Já o Goiás perdeu na última rodada por 3 a 1 para o Criciúma em Santa Catarina O técnico Rogério Ziberman deve escalar a mesma equipe das últimas partidas O jogo inicia às 8h30 da noite no estádio JK em Itumbiara, Goiás Muito bem, é, toda sorte para o Brasil de Pelotas do Rogério Zimmerman O esporte na escola tem uma grande importância na vida dos jovens Em Passo Fundo, 80 alunos tiveram um encontro com o ídolo do futebol gaúcho Quem será ele? A Verde Jogar futebol e conhecer um ídolo do futebol gaúcho 80 alunos da escola Guaraci Barroso Marinho Do bairro Zaki, em Passo Fundo Participaram de um encontro para conhecer o maior artilheiro do gauchão Sandro Sotili Tem na carreira 111 gols só na primeira divisão Ah, eu acho que é tudo, né? Eu acho que enquanto as pessoas, enfim, os adultos e principalmente a criança Estar praticando futebol e esporte Só está pensando em coisas boas Está pensando em fazer novas amizades Relacionar com os colegas Então, eu acho que para mim, particularmente, o esporte mudou a minha vida Porque fui através do esporte que eu fui um vencedor E hoje eu me sinto, assim, gratificado poder passar para essas crianças Um pouco da experiência que eu tive dentro da área do esporte E a gurizada fica empolgada ao ter o ídolo assim, tão perto Consideram ele um exemplo a ser seguido David, o que você achou de conhecer o Sandro Sotili? Legal, ele é um cara bacana Gostei, né? Lá da minha escola Eu achei ele um cara bem guerreiro Pelo jeito que ele falou Ele conseguiu atingir o sonho dele Espero que todos os PIA também, meus amigos, consigam Que é o que todo mundo quer, né? Atingir os sonhos E eu também quero ser jogador de futebol Gostei bastante É bom a gente fazer atividades fora da escola É bem interessante o que os professores estão trabalhando com nós E é bem legal É muito bom sair da escola Sair com os colegas e amigos para passear Estou fazendo um projeto na escola, né? Esse trabalho do PIBID já funciona há dois, três anos na escola E a gente está trabalhando com os alunos na parte de futsal Então a gente promoveu um intersérie na escola, né? E os campeões, primeiro e segundo lugar da escola, viriam aqui Em vez da gente fazer uma medalha, né? Que a gente sempre faz A gente programou deles virem conhecer um lugar diferente, né? E fazer uma atividade diferente Eu tive muitas dificuldades Mas como é gostoso, depois que você passa essa dificuldade Poder olhar para trás e dizer que valeu a pena o teu sacrifício Então eu passei para eles que eu fazia sete quilômetros a pé Para ir numa escolinha de futebol Treinava e depois mais sete quilômetros Então assim, é um orgulho para mim hoje Todo esse sacrifício que eu fiz Toda essa dedicação Ser lembrado hoje Com os atletas mais importantes do Rio Grande do Sul São crianças que têm um futuro todo pela frente E eu acho que através do esporte Pode abrir muitos caminhos Sando Sotili é uma grande figura E sem dúvida um dos grandes nomes Já consolidados da história do futebol do Rio Grande do Sul Bom, agora você sabe, né? A gente vai para um rápido intervalo Se você quiser participar Mandar o e-mail O e-mail está aí na tela Nos elogiar, nos xingar Sugerir matérias Enfim, participe conosco Ou mande no meu Twitter Arroba Farid com Demudo Germano Ou no Face Farid Germano Filho Tá certo? Fique aí rapidinho A gente já volta Você tem muitas atrações ainda Aqui no nosso Plano de Jogo Falei para vocês que ia ser rapidinho Já estamos de volta com o Plano de Jogo Na véspera de mais um final de semana Hoje é sexta-feira Quem for para a balada Muito juízo Se beber não dirija Se dirigir não beba Sempre vale a pena reforçar esse recado Porque a vida vale mais do que qualquer outra coisa Isso não tenha dúvida nenhuma Em São Leopoldo A comunidade pode fazer aulas gratuitas de skate A reportagem é da TV Fevale Parceira da nossa TV O skatista de skate ao lado do ginásio municipal Recebe agora, além dos skatistas frequentadores A comunidade interessada em aprender mais sobre este esporte É através do projeto Viver Bem Que as aulas gratuitas são oferecidas para a população leopoldense A partir dos seis anos O skate hoje, a proposta dele é difundir Trazer a ressocialização para jovens e crianças Enfim E o skate tem uma particularidade Onde você precisa só do skate para praticar atividade física Diferente dos esportes coletivos Onde você precisa de alguma pessoa para te poder participar Ou poder jogar O skate você precisa só de boa vontade De um skate para poder praticar Fernando é quem dá as aulas de skate para a comunidade Ele conta que os benefícios do esporte são muitos Como é um esporte meio complexo E está envolvido dentro dos esportes radicais Ele exige muita concentração e técnica Para te poder praticar ele Então isso aí acaba estimulando Um pouco da concentração das crianças e do praticante E mais os aspectos físicos e fisiológicos Que o praticante ganha ao praticar o skate Vitor é um exemplo de como o skate pode fazer bem Ele frequenta as aulas com os filhos E já percebe melhoras na saúde Eu faço também aqui o skate com meus filhos E faço também câmbio lá no ginásio Eu acho uma iniciativa fantástica Então de parabéns E sentiu alguma melhora assim na tua qualidade de vida Na saúde? Com certeza Senti muita diferença Até inclusive essa semana Eu até observei uma coisa assim Eu estava trabalhando Tarefas que eu fazia Normal E de repente Mas que rápido que eu fiz Eu me surpreendi a mim mesmo Já mudou muita coisa na minha vida A mente mudou Mudou tudo Está muito bom Está excelente Outro frequentador das aulas É o pequeno Davi Com apenas 7 anos de idade Ele já participou de campeonatos estaduais E nacionais de skate Então Davi Com quem tu vem aqui fazer as aulas? Com meu pai E quantos dias? Muitos dias E tu gosta de andar de skate? Sim Por que? Ah, o skate é um esporte Que tu pode brincar com os amigos Fazer campeonato O importante é se divertir nos campeonatos Conhecer meus amigos A paixão do Davi pelo esporte é tanta Que ele sonha em continuar competindo no futuro E quando tu crescer, tu quer participar de muitos campeonatos? Sim Ah, o meu sonho é ir para a Mega Rampa Para que o público encontre o local em perfeitas condições de uso A Associação dos Skatistas de São Leopoldo Também colabora com a manutenção do local A gente tem um grupo de membros da associação Que são formados por 12 pessoas Que todos são colaboradores voluntários Na verdade, todo mundo tem trabalho Sua vida particular Mas a gente, na medida do possível Como pode, vem e ajuda as crianças Auxilia no equipamento individual De segurança Aquelas primeiras aulinhas De é o primeiro embalo Início de rampa e tal Quem ficou interessado em participar das aulas de skate Elas acontecem três vezes por semana Nos turnos da manhã e tarde Eles funcionam todas as terças e quintas-feiras Da parte da manhã é das oito e meia às nove e meia E da tarde é das uma e meia às duas e meia Agora, como aumentou muito o número de alunos Nós estamos abrindo uma turma na quarta-feira também Que é nos mesmos horários das outras aulas Muito legal, que figura o Davi, né? Pequenininho, cheio de estilo O óculos dele, então, matou a pau, né? Gente, era isso Um bom final de semana a todos E até segunda Epa, parei um pouquinho até segunda, não Até amanhã, amanhã, sábado Duas da tarde, tem TVE Esportes É, a TVE A TV dos gaúchos Mostrando todos os esportes Para todo o estado do Rio Grande do Sul E o plano de jogo, você sabe Sempre é uma da tarde E o horário alternativo, nove da noite Muito obrigado pelo carinho Pela gentileza e atenção de vocês E até amanhã, duas da tarde No TVE Esportes Tchau 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 Plano de jogo Apoio cultural SESC A força do sistema Fecomércio ao seu lado Tchau 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 Tchau